da inflação no mês anterior. Agora, a Venezuela dobrou o PIB dela e dobrou a produção de petróleo, apenas permitindo que dólar circulasse livremente no país. Hoje em dia, na Venezuela, está todo mundo recebendo e pagando em dólar. Por exemplo, esse é um dos efeitos que vai acontecer quando o Bitcoin passar a ser moeda corrente em todo o mundo. Não só a economia, a tecnologia, tudo vai dar um salto, como o tipo de comportamento não vai passar a valer a pena mais ser vagabundo, vai passar a valer a pena ser honesto. Aquela história do Bitcoin fix-debt, o Bitcoin conserta isso, isso acontece tanto no âmbito pessoal, familiar, comunitário e de países. Eu acredito, inclusive, pessoalmente, que o governo americano vai expropriar, vai emeter eminente domênio nos 3 milhões de Bitcoins que estão em custódia e custódia de pessoas jurídicas nos Estados Unidos. Inclusive, muita gente, até no Brasil, tem corretoras no Brasil, que mantém os fundos dela na BitGoal. Tem gente que tem conta em várias corretoras brasileiras que no dia que o Biden der a canetada é desapropriar os Bitcoins em custódia... Como é que chama? Em custódia institucional dos Estados Unidos. Não vai ficar sem o Bitcoin aqui no Brasil. Renato, o mundo que tiver a crer que os Estados Unidos vão expropriar. Bom, ele já expropriou... Porque ele fez com ouro duas vezes em 31 e 71. Inclusive, tem pessoas estrategistas dos Estados Unidos afirmando há anos que essa é a única maneira dos Estados Unidos ser o pioneiro na nova ordem mundial, que é o que Biden disse ontem que eles iam ter que ser, que eles iam fazer o que fosse necessário para liderar a nova ordem mundial. Se eles tiverem 3 milhões de Bitcoins, e eles vão liderar ou não vão liderar o mercado do Bitcoin? Ave Maria! Os caras não têm mais do que a metade da base monetária do Bitcoin? Não, mas... É, tá. Só que eles vão pegar só o que está nas corretoras, né? E será que eles vão fazer isso da noite para o dia? Será que não vai vazar? É exatamente para isso que agora eles querem a declaração de onde está todos exatamente. Inclusive, que você comunique movimentação exatamente para ter esse poder de aparecer na televisão e dizer a partir desse momento quem fizer qualquer movimentação vai ser preso e deposite num endereço tal. Isso. Como fizeram com o ouro. Lá, como é o secretário Connolly em 71, não é isso? Eu tenho uma... Olha... Só um minutinho, Mário. É... Eu estou aqui... Me abanando aqui. Era mais fácil em 31, você avisar todos os bancos do país ao mesmo tempo ou em 2022 você avisar todas as empresas de Bitcoin do mundo ao mesmo tempo? Bom, mas a gente está falando do Bitcoin e eu estava dizendo que tem dois assuntos agora. Um deles é a possibilidade da Bolsa Americana cair. você discordou, mas o outro é a guerra. Não, ele pode cair. Não, a Bolsa pode cair. Eu não estou dizendo que ela não pode cair. A questão é que ela pode cair e o governo pode chegar lá e imprimir menos 50 trilhões e fazer ela subir de novo como ela fez lá no Corona Crash, não é isso? Exato. Comprar qualquer merda a qualquer preço e estatizar as empresas para elas serem cada vez mais submissas ao governo, seguir o modelo japonês, não é isso? Porque o Japão é acionista majoritário, 80% das empresas do índice lá dos caras e estatizar a economia inteira. É isso que os caras querem, né? Renato Amoedo, para onde nós vamos? Para cima ou para baixo aqui nesse gráfico? Nominalmente, a gente só vai para cima. Nominalmente. Não, isso aqui é Bitcoin. Isso aqui é Bitcoin. Isso, Bitcoin. Nominalmente, o Bitcoin só vai subir em todas as Fiat, porque não existe limite para baixo em Fiat. Agora, em valores reais, a tendência é que os retornos sejam decrescentes, não é isso? Agora, até... Como diz meu amigo Stephen Conant, em valores reais, um Bitcoin vale um Bitcoin, certo? Isso. Um Bitcoin vai valer um Bitcoin. Agora, nós só temos aí, hoje, a base monetária o padrão monetário atual, que é o dólar, que é com quem a gente compara, não é verdade? Então, em termos de dólar, que é o que compra as coisas no supermercado, ainda é o que compra as coisas no supermercado e no shopping center, a análise técnica está me dizendo que a possibilidade do Bitcoin subir é muito grande. Você concorda com isso, Renato? Em curto, médio e longo prazo, concordo absolutamente. Inclusive, tem a questão dos ciclos, né? A questão dos ciclos. E o cada ciclo ser mais longo, as fractais. Se eu puder dar uma indicação de leitura, manda eu, bro. Se vocês lerem isso, vocês vão valorizar ainda mais as análises do professor Fausto. Mercados financeiros fora de controle. Pô, se você tiver uma formação financeira tipo de legacy, ele vai abrir sua cabeça para a realidade... taste... Tchau.